E aí pessoal, beleza gente? Bom Que comece Que os pesadelos Comecem a ganhar vida Porque hoje Vamos Fazer o desafio De Five Nights of Freddy's 4 Desafio FNAF 4 Sobrevivendo 5 noites Com nenhum jumpscare Five Nights of Freddy's 1 Foi até que um pouco tenso Five Nights of Freddy's 2 Super de boa Five Nights of Freddy's 3 Começou de boa, mas A partir da noite 4 ficou Tenso E ainda por cima eu levei Jumpscare do Balloon Boy, mas Balloon Boy é um fantasma, não é um Spring Trap Então O desafio foi concluído de qualquer jeito Mas hoje O desafio é insano Porque Dos quatro Five Nights of Freddy's Esse é o mais assustador Mas ao mesmo tempo É o que eu mais gosto de jogar E também Eu vou ficar Particularmente O vídeo inteiro Quieto Porque eu vou estar me concentrando Porque você sabe como é que é Final Fantasy of Freddy's 4 É igual ouvir respiração Então Vamos lá Para o nosso desafio FNAF 4 Cinco Noites Zero Jumpscare Cinco Dias Até a Festa Nossa Nosso Plushy Freddy Bear Nossa Pelúcia Bom Nem vou ler o diálogo Porque Você já sabe como é que funciona Amanhã é um outro dia Vamos lá Noite 1 Bom Bom Como é Noite 1 ainda Eu já vou Dar um Já vou dar algumas Eu vou falar algumas coisas adicionais Enquanto eu começo o nosso desafio FNAF 4 Que Em relação Ao Five Nights of Freddy's 3 Existe um Jump Scare Em que Você Quando você Acende a lanterna nele Ele te dá o Jump Scare Mas ele não te mata Que é no momento Quando O Nightmare Foxy Entra no seu armário E ele fica com o rosto Com o rosto a mostra Fica com o rosto aqui E as vezes ele dá um tipo de um latido Ruf Mas Em formato de Jump Scare Então O Jump Scare do Foxy Aqui no armário Não é considerado um Jump Scare Ah E também né Em relação a Que quando a gente termina as noites Tem o minigame Fun with Plus Trap Que se a gente concluir A gente começa A noite A partir das duas da manhã Ah Eu vou fazer O O minigame E como eu sei como E já que Eu sei como funciona Então eu não vou levar Jump Scare do Plus Trap Porque o O Jump Scare do Plus Trap É considerado Um Jump Scare Porque você Tipo Falhou Falhou No minigame Então eu não posso Devar Jump Scare do Nightmare Freddy Nightmare Bonnie Nightmare Chica Nightmare Foxy Nightmare Freddy Bear Da noite E o Plus Trap Seis animatronics Bom A noite um Só começa Ter os animatronics A partir das três da manhã Até a próxima Aizal do Fredbear Três da manhã Já vai começar a aparecer os Freddos na cama Nightmare Sheik e Nightmare Body Aizal do Fredbear Quatro da manhã e nada dos animatronics ainda Eu ouvi a Chica Vamos ver Ufa Eu juro que eu não estava ouvindo a respiração E aí 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 Ok noite um Tudo bem Mas aí E 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 aí Vamos lá Vamos lá Fun with Blush Trap Eu não posso errar Eu tenho que ouvir Então Silêncio Um Um Dois Três Quatro Aê Great Ótimo Vamos lá Noite dois Ai Já ajuda bastante Em começar Duas horas Mais tarde Mas mesmo assim Os animatronics Já estão ativos Ai Foxy Começou a correr Ele foi pra esquerda Mas tem que vir a Chica Meu Deus Ah Era o Bonnie e o Foxy Boa Chica Foxy foi pra direita Eu vi alguém Na direita Não Foxy não entrou No armário ainda O Foxy Foi pra direita Deu a volta Eu vi passo Se aproximando Mas A gente tava indo embora Ai Quatro da manhã Muito tenso Velho Um Tchau 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 Ai, Chica, não. 5 da manhã. Ai! Ai! Caraca. Bonnie. Nada. Foxy foi pra direita. Chica na cozinha. Ok. Nada do Bonnie. Foxy foi pra direita de novo. Direita. Nada. Não posso deixar o Foxy... Não posso deixar o Foxy entrar. Foxy pra direita. Nada do Bonnie. Fredos. Aê! A Chica tava na cozinha. Ui! Ok. Noite 2 concluída. Falta 3. Mas a concentração é... A 1000. Fredberry Friends. Avançar os diálogos. Direita. Volta. Shadow Freddy e Shadow Bonnie. O easter egg. William Afton. Spring Bonnie. Amanhã é outro dia. Conceitação. 1. 2. 3. 4. 5. São 5 balões que ele faz. 1 em 10 da cadeira. Ele corre. Volta pro meio. Corre de novo. E depois ele tá lá em cima do X. Ai! Noite 3. Que agonia. Que agonia. Mano, eu não quero morrer. Tem que esperar. Isso, Foxy. Vai pra direita que eu tô indo também. Ai! Valeu. Vai embora! Vai embora! Vai embora! Ai, eu não acredito. Ai, eu vou morrer. Não acredito. Jump scare? Ei! Eita. Foxy, eu não acredito. Ai! Bora! 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 Nada. O boi está calmo. 1. 2. 3. 4. 5. Boa, Foxy! Chica, calma! Opa! Que bom! Agora o boi está aqui. Não! Olha que maravilha! Olha que maravilha! Vai embora! Foxy! Ai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! 1, 2, 3, 4, 5, boa, Chica primeiro, Bonny, valeu Bonny, não Cupcake, não me ataca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Chica, Chica Bonny, nada, calma, Ufa, ainda bem que o minigame do Planet Trap ajuda pra caramba, Só quero ver, eu morrer pro Fredbear, mano vai ser muita vacilação, Eu não posso morrer, não posso e não quero, tá, eu sei que meu irmão mais velho me odeia, Eu já sei, levanta, levanta, vamos pra casa, Aquela menina lá é a baby, this is the location, certeza, Ballon Boy, Liga a televisão 83 E 3 Jumpscare Jumpscare que não me mata Noite 4 Eu não posso deixar o Foxy entrar no quarto Ae, boa, eu não posso deixar o Foxy entrar, mano, ele dificulta muito, meu Deus, Noite 4 Cara, eu tô sentindo que eu não vou sobreviver, mas, ok, o barulho do mouse voltou Foxy já tá na direita É só ir lá, tem que ver se a Chica não tá Maldita, ele voltou pra direita de novo Ae, Foxy Cadê você, Foxy? Não, 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 volta, 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 volta Não, tu não vai entrar Mal, ele tava, não, 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 não Ai, Foxy Ai, Foxy Eu tenho que ver o Bonnie Opa Ai, Chica, valeu, tá na cozinha Ótimo 3 da manhã Ah, Foxy Foxy, vai pra esquerda E aí, tava na direita Cadê? Agora ele foi Entrou? Maldito Jobscare 1, 2, 3, 4 Não dá Não dá Se não dá Não Ai Não, Foxy Ai, meu Deus Jobscare 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bonnie 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 Valeu Bonnie Chica Aê Meu Deus Agora é a última noite É só um animatronic Cara, se eu perder Cara, se eu perder agora Eu vou ficar muito puto Desculpe Pelo linguajar Mas, mano Foxy dificulta demais Ei, dificulta muito Eu só espero que o Freddy bear Eu só espero que o Freddy bear vá com calma comigo Porque ele é o único animatronic que aparece na noite 5 O causador da mordida de 87 ou de 83 Sei lá Eu só quero concluir esse desafio Vamos lá Vamos lá, Plushtrap 1 2 3 4 4 4 Ah Achei que a gente tinha se mexido Antes Freddy bear Vai com calma Tá bom? Tá bom? Ó Achei que a gente tinha se mexida Certei! Ai! Armário! Ele riu! Ai, morri! Oxi! Não! Troll! 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 fruto! Não! Não! Ai! Calma, boa, você mexeu? A CIDADE NO BRASIL Troll Você é troll Ah não Meu Deus Ai meu Deus, obrigado Meu Deus Yes Aeeeeee Meu Deus Desafio FNAF 4 concluído Ai meu Deus Eu tava com muito medo Do Freddybear me trollar E me dar jumpscare Deixa eu respirar um pouco Que tenso Que tenso Mas conseguimos Caramba Vamos lá Uau, seu irmão é um Grande bebezão, não é? É hilário Porque nós não ajudamos Ajudamos A olhar mais de perto E vai adorar Não, por favor não Vamos lá pessoal Vamos dar um pequeno empurrão Nesse garotinho Ele quer vê-los Mais perto e pessoalmente Não Não Eu não quero ir Ouviram garotinho Ele quer ir mais perto Hahaha Ei pessoal Eu acho que o garotinho disse aqui Que quer dar um grande beijo Do Freddybear No 3 1 2 Bind of 83 E morreu E morreu E morreu Nossa mano Eu não to acreditando Conseguimos concluir Esse desafio FNAF 4 Você não tem a menor noção Você não tem a menor noção Do que eu acabei de passar Cinco noites seguidas Você vai Jumpscare Isso é pior que Final Fantasy 1 e Final Fantasy 2 Junto Mano Eu só sei de uma coisa E eu só digo uma única coisa Pra vocês Desafio FNAF 4 Concluído Nossa Cara Ai Meu Ainda bem que eu sei jogar Final Fantasy 2 Que se eu não soubesse jogar Eu nem teria trazido Desafios de FNAF 1 FNAF 2 FNAF 3 Porque Mano Final Fantasy 4 Assim Muita gente pode falar que Nossa Eu prefiro Final Fantasy System Location Ou Final Fantasy 6 Eu acho na minha opinião Como o melhor Mas na minha opinião De todos os FNAF Que o Scott lançou FNAF 4 Sempre será meu favorito Porque FNAF 4 O objetivo é sobreviver 5 noites Assim da meia noite Até as 6 da manhã System Location Só tinha isso na Custom Night E FNAF 6 Não tinha isso Tu tinha que Concluir as tarefas Do computador Não importa Quanto tempo demorasse Por isso que FNAF 4 é E sempre será O meu favorito da franquia Do Scott Carlton Uff Que tenso Que tenso Que tenso Esse Final Fantasy Bom pessoal Então é isso Parece que Nós conseguimos Concluir Esse quarto E último desafio Da franquia Five Nights of Friends Desafio Five Nights of Friends Quatro Desafio FNAF 4 Concluindo Cinco Noites Zero Jumpscares Uff Que tenso Que Tenso Uff Ainda bem Que essa vai ser A primeira E última vez Que eu vou trazer Esse desafio Hehehe Nossa mano Tô suando Frio aqui Tô tremendo Eu fiquei arrepiado Quando Eu achei que o franquia Me dá Jumpscare Mas Ainda bem Que as minhas habilidades Não Me Como é que fala Não me decepcionaram Bom pessoal Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse nosso quarto E último desafio Da franquia Five Nights of Friends Desafio FNAF 4 Concluído Cinco Noites Zero Jumpscares Então Pessoal É isso Espero que vocês tenham gostado Desse quarto E último desafio Da franquia FNAF Se você gostou Desse vídeo Espero que vocês tenham gostado Porque eu sofri Sério Sofri demais Cinco noites Se você gostou Espero que você Tenha gostado E deixe o seu like Porque eu sofri demais Deixe o seu like Para ajudar Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Caso você esteja novo Se inscreva Seja muito bem vindo Vai estar com os links na descrição E aparecendo no card Para vocês agora Os desafios FNAF 1 FNAF 2 E FNAF 3 Link na descrição E os cards No canal no facebook E não esqueça de me seguir No meus perfis No twitter Na Steam E na DeviantArt Bom pessoal Então é isso Concluímos Até o próximo vídeo E foi KITES KITES KITES